Com isso que é pedofilia e como você tem o distanciamento, mas também você não pode ficar totalmente descolado da emoção, né? Como que funciona? Então, esse é o pulo do gato, né? Esse é o X da questão. Você não pode deixar com que a emoção te prejudique, prejudique a sua capacidade de apuração. Mas, por outro lado, a emoção, ela traz também uma sintonia com aquilo que está sendo vivido. Então, você não pode jamais se tornar um ser humano frio, incapaz de perceber o sofrimento alheio. Você precisa perceber o sofrimento alheio, mas você não pode permitir que esse sofrimento alheio, isso equivale para as guerras, equivale quando eu tive que dar a notícia da morte do Ayrton Senna, você não pode permitir que a sua emoção pessoal prejudique a sua capacidade de apurar devidamente as notícias e de fazer o seu trabalho. Eu não concordo com repórteres, eu não concordo, mas também não condeno, né? Repórteres que começam a chorar durante o exercício da sua função. Eu acho que você é pago e é treinado uma vida inteira, não para não se emocionar, a emoção é bem-vinda, mas para não perder o seu grau de precisão no relato dos acontecimentos. Você precisa relatar com isenção, com imparcialidade e isso requer controle emocional. É fácil? Não, não é fácil. Eu condeno quem se emociona, quem começa a chorar no meio da matéria, não condeno. Mas, particularmente, a vida inteira eu me preparei, me treinei para controlar as minhas emoções. Mas já aconteceu de você desabar depois. Você desaba depois, desaba depois. Dias depois, cai a ficha e você está ali tomando o seu banho e você cai em profunda, às vezes depressão, você chora, isso acontece. Mas não no exercício da função ali. Quando você está trabalhando, eu pelo menos sou assim. Falando com assassino, falando com... Quando eu estou no meio da guerra, a gente já foi, por exemplo, sequestrado pelas Farc na Conômbia, pelo Talibã no Afeganistão. Essa última vez que eu estive agora, acabei de voltar, voltei há poucas semanas, a gente foi sequestrado, mas, ao mesmo tempo, bem tratado durante oito horas pelo Talibã. Em 96, a gente tinha filmado uma vila que tinha sido dizimada pelo Talibã, porque os moradores tinham dado comida para os inimigos do Talibã. Era uma vila persa. E a gente foi interceptado. E na saída, eles fizeram toda a menção que iriam... No meio do caminho, a gente pegaram vocês. No meio do caminho. A gente fez todas as imagens. A vila persa sendo totalmente dizimada. E na saída, a gente foi interceptado pelo Talibã, fizeram toda a menção que iam nos executar. Eu e o cinegrafista Sherman Costa. Você tinha um tradutor? A gente tinha um tradutor. Um tradutor de Pastum. Mas o fato de eu saber falar algumas palavras em Pastum, fez com que eu ganhasse uma simpatia e fez com que eu convencesse aqueles guerrilheiros a trazerem o comandante que falava inglês. Aí, com o inglês, eu pude me comunicar com eles. E aí, eu convenci-lhe que a gente tinha se perdido, que não era exatamente verdade. Mas a gente acabou até recebendo um banquete deles. Ah, é? É. Mas como que bate em você quando o cara fala a gente vai te executar? Olha, eles não falaram como executar, mas eles fizeram, eles apontaram a arma para a gente. Algumas imagens, a gente até conseguiu fazer disso. Ah, é? Eles acharam que vocês estavam fazendo o quê? Eles achavam que a gente tinha filmado toda a vila persa e que a gente fosse americano e que estava tentando exatamente denegrir a imagem do Talibã. Entendi. Entendeu? Então, o fato de saber falar algumas palavras em Pastum misturado com árabe. Falei sarrafi brasilian. Ah, é? Uma barra nasta. Falei, ó, sou jornalista brasileiro, não tem problema. Neymar. Não sou, é. Neymar, na época, não, né? Na época. Mas eu sempre carregui comigo, porque isso era em 96, né? Então, Neymar, Neymar ainda... 96, quem que era do Brasil famoso? Romário, por favor. Romário, é, careca. Careca. Obrigado.